E aí motorista, não é nada, nós estamos agora no trevo do lagarto, curtiu? Bora motorista, acelera o carro, motor! Olha, ô, seu motorista! Rapaz, esse caminhão fica grande, hein? Conta errando, ó, de catalão. É... Os caminhões fica grande, ó. BR 070 KM 524. Se você pegar aqui as suas direitas, você vai automaticamente ao negócio de Cuiabá. Ó, aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. 070 IBR 163. Que é o nosso caminho da roça, né? Que tem a Polícia Rodoviária Federal. E no caos, o que gosta de andar muito aqui é o Zé da Mula, né? O Zé Muleiro, né? Ele anda muito por aqui. Gosta de ir pra Rondônia. Olha lá, pra Rondônia, você tem que pegar aqui as esquerda. Nós estamos em sentido 163. A BR 163, né? As esquerda aqui, você vai pra... Pra Coné, Cáceres. Sentido Rondônia, né? Entendeu? As esquerda ali, nós vamos em sentido 163. E aqui ainda, ela é a 364, né? Deixa eu ver mesmo aqui. É, aqui, ó. Olha no lado direito ali, ó. 364, KM 435. Positivo. E o que ele tá balangando, né? Deixa eu calmar aí que eu vou dar um jeito. Deixa eu calmar aí. Vambora, motores. Da plaquinha ali, ó. Vamos pra lá, ó. Ó, a plaquinha. Ó, a plaquinha. Sinop. 449. Diamantino. Vinnópolis. A cena não calma. O motor X pode ir pra estralar. Pra chegar no novo progresso do Pará. Não chega lá e dá partida no carrão. Com a graça de Deus. 364, KM 436. Vambora. O sol tá estralando aqui no meu lado. Vamo que vamos. Muito obrigado aí a todos aí. Sentindo o grito do motorista. Sentindo aí, né? Vambora. Novo progresso do Pará. Positivo. Vambora. Acelera o carro. Vambora. Vamo largar a Vazia Grande. Ele ficou chorando pra trás, viu? Fim do perímetro urbano. Vazia Grande. Tchau. Obrigado, Vazia Grande. Tô no retrovisor. Vambora. Fala comigo. Agora eu quero falar com você. O Ian Nozori. Tchau. Obrigado.